Quang, 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 quang. Hã? Significado? É um flor amarelo e amarelo. Oh, parece cachorro latindo. Hello, I'm Sussu. Hello, I'm Ann. Então, nesse vídeo a gente vai fazer, porque eu sempre faço trava-língua com convidados, né? Então hoje a gente vai trocar trava-língua. Isso. Bailandês e chinês. Chinês você já é muito familiar, eu vou ensinar os trava-língua que você já sabe. Tá bom. Talvez você não sabe. Mas eu não sei. Mas Bailandês, para mim... Vamos lá. Ok, vamos começar com chinês. Com chinês? Tá bom. Chinês, vamos começar mais facinho, típico. Quatro é quatro, dez é dez. O significado é isso. Isso não é chinês. Tá fácil! Quatro é quatro, dez e dez. Mais uma vez. De cinês é... Sushu. 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 Shushu. 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 Ah, razoável. Mais uma vez. Sushu. Shushu. Shushu. Mas o problema é a saliva, vai para... É molhado aqui já, tá bom? Tá bom, mais rápido. Ok, agora esse significado é de Gandhi correr atrás do pequenininho. Chama Yaya. Fala. Só? Não, tem mais. Yak Yaya. Yak Yaya. Yak é chicante, yaya é grande, tá bom? Yak Yaya Lai Yak Lek. Yak Yaya Lai Yard. Yak Lek. Yak Lek. Agora, mais três vezes. Eu vou primeiro. Yak Yaya Lai Yak Lek. Yak? Ah, tá. Três vezes. Yak Yaya Lai Yak Lek. Ah, só foi isso. Yak Yaya Lai Yard Lek. Não, 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 desculpa, mais uma vez. Foi mal. Yak Yaya Lai Yard Lek. Yak Yaya Lek. Uuuu, você é bom, bom, bom. Foi bom? Foi o quê? Ok? Yak Yaya Lai Yard Lek. Opa! Grande, segui. Pequeno. Isso! Conseguiu? Vamos lá mais um chinês? Ok. Huang hua hua huang 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 huang. Hã? Significado? É um flor amarelo é amarelo. Oh, parece cachorro láchendo. É verdade. Vamos lá mais uma vez. White, get your mouse fruto! hong, hua, huáng hua 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 huang Então, ele é o churro É, parece cachorro latindo. Legal? Sim, certo. Mentir para mim. Pelo menos iludir, iludir. Para o aluno ficar feliz. Fala. Tá, muito certo. Ótima, viu? Tio, eu falo certo? Você? Ya-ya de novo. Ya-ya-lei-ya-lei. Ya-ya? Ya-ya-lei-ya-lei. É, tem que dizer assim. Ya-ya-lei-ya-lei. Tem que dizer, tipo, dançar. Tá certo. Próxima? Tchau, fat. Pat, fat. Tá bom? Fáca? Fáca. Fáca na talha é abóbora, tá bom? Fáca. Tchau. De manhã eu comi abóbora. Tá bom? De manhã eu comi abóbora, então entrando esse é? Tchau, fat. Pat, fat. Pat, fat, fat. Tchau, fat. Pat, fat. Mas tem outra palavra? Yen, fat, fat, fat. É tipo, de tarde eu comi abóbora. Tipo, cozido. Ah, cozido. Ah, de novo? Yen, fat, fat, fat. Yen, fat, fat, fat. Chado, fat, fat. Cháu, fat, fat, fat. Yen, fat, fat. Phác, fat. É! Yen, fat, fat, fat. Eee! Ah, agora, tudo junto. Tá, tudo junto. Tchau é de manhã e Yen é de tarde. Tchau é de manhã, Yen é de tarde. Ah, é muito fácil, não é? É muito fácil. Então, se você agora tem interesse de ver o cara é tailandês, pode entrar no canal da An, eu vou deixar o link aqui na descrição, e se você gosta de duas trava-língua, duas chinês e duas tailandês, dá um joinha, porque não foi fácil, né? Sim. Aprendeu? É isso, obrigada An. Obrigada. Xie xie. E como fala tailandês xie xie? Ah, sawadija, sawadija, você tem que fazer isso pra falar. Sawadija. Pra falar tchau. Mas se você quer saber como falar xie xie, obrigada, né? Ah. Inscrição aqui. É! Sim. Tá bom? Então é isso. Tchau tchau. Tchau tchau. Sawadija. Sawadija. Se você faz pra buda, aqui chega no nível alto. Aqui. Mas se você vai pra pessoas mais velhas, aqui chega no nariz. Sim. Mas se você faz normal, tipo pra nível normal, aqui chega aqui. Então, depende do nível. Pois é possível. Você, mãe, pai. E buda. Tchau. Ahn. Entendi. Tchau.